Pare agora mesmo de pagar 300 reais em uma camisa de time. Sabia que você pode comprar a mesma camisa por menos da metade desse preço? Com a qualidade até melhor? Então conheça a Mineiro das Camisas, onde a qualidade é alta e o preço é baixo. E o frete? Gratuito. Link no primeiro comentário. Ai meus anjos, ó. Você não fique triste não. Daqui a pouco nós vamos avaliar essa má fase celeste. Mas é daqui a pouco, porque agora tem reforço chegando. Quem sabe as coisas não mudam, porque Matheus Justo já está, o Gão, em Belo Horizonte. Deve ser anunciado. Pode rodar aí, meus amores. Milton, saudades de Milton. Ele já está em Belo Horizonte, vai passar por exames. Só assim que o clube anuncia, né, o Gão? Mas é o volante de 26 anos emprestado pelo Fortaleza, correto? Correto, é um bom volante. Um volante de muito vigor físico, muita força, né? Tem até uma qualidade de passe boa, chuta bem de fora da área, né? Mas não é aquele, por exemplo, que pisa o tempo todo dentro da área e tal. Aqueles volantes, aquela pegada que o Pesolano gosta, que participa mais do setor ofensivo. Mas o Cruzeiro, o setor defensivo, está muito defasado, está muito fraco. Então está precisando de um jogador realmente desse de contenção. Esse que desconstrói as jogadas, né? Então essa é a principal característica do Jussa, né? E espero que ele faça Jus. E ajude a gente, porque esse setor defensivo, você está em vergonha, meu. Vale pegar, para o restante da temporada, umas cartinhas de Pokémon, para eu ativar a carta Tostão, ativar a carta Dirceu Lopes. Tante carta. Ativar a carta, tudo sem limite. Ativar a carta Marcelo Ramos, a carta Piazza e tal. Porque o restante da temporada, meu amigo, vai ser difícil se o Ronaldo não tirar a mão aí do escorpião aí e fazer umas contratações aí, viu, meu filho? Vai ser difícil, vai ser uma longa temporada aí. Eu reconheço, eu entendo que esse ano é um ano ainda de sobrevivência, um ano em que o Cruzeiro tem que se manter na Série A. Nosso grande campeonato é beliscar talvez uma vaguinha para a Sul-Americana e não é demérito nenhum eu falar isso com a camisa do Cruzeiro. Quem conhece o Cruzeiro, sabe da história do Cruzeiro, sabe do peso dessa camisa aqui e a gente sabe exatamente o que nós conquistamos. E a gente sabe o campeonato que nós estamos disputando. Não adianta você se iludir, eu não estou iludindo o torcedor aqui, certo? Mas é necessário dar uma subidinha de degrau nas contratações para a gente poder ter um time competitivo para o restante do ano. E presta a carteirinha. Não é com o Cruzeiro que eu vou brincar, não. A diferença, Béo, o cara tira o roxinho no começo, fala, passa esse, aí não passa. Passa o verdinho. Não, esse é da Unimed. Passa o laranja. Esse é do plano de saúde. Passa o dourado aí. Aí vem o Ronaldo com um cartão só e passa esse carro importado aqui. Não, 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 não é assim não. Ele fala assim, ó. Débito. Débito. Quanto que deu? 80 mil reais. Débito. Débito. Ele passa. Não, e tem mais 15 cartões aqui. Estou brincando, não. Aí quando eu sonhei, eu faço assim, Béo, faço assim, ó. Moço, quanto que deu? Deu 80 reais. Passa 10 nesse aqui. Presta aqui, Béo. Passa 20 nesse aqui. 25% do meu pai. É, e você é cheio de cartão e eu quero saber quem é que vai pagar a fatura do Cruzeiro, apesar que o Ronaldo está negociando IPTU e tudo mais lá no Rio, mas é coisa dele, coisa dele. Mas quem vai pagar a fatura do Cruzeiro se der?